Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia para vocês do Bar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora de pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Clube. Você vai ver onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem desse confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Quarta rodada que se iniciou ontem, já teve várias partidas e o Cruzeiro hoje encara o Atlético, que é um dos duelos mais difíceis, pelo menos na minha opinião, do Campeonato. Eu acho que, tipo, dos quatro duelos mais difíceis, os quatro estão no G4. Atlético, América, Caldense e Atlético. Cruzeiro jogou contra Caldense, perdeu. Agora ele pegou o Atlético, que é o quarto colocado, viu? Claro, o quarto com jogamentos em relação às outras equipes, né? Se o Atlético vencer, por exemplo, ele ultrapassa a Caldense, ele cola lá com a América, né? Mas, né, ele... Tomara que é o Cruzeiro que vença, né? Porque se o Cruzeiro vencer, hoje ele é o sexto colocado, né? Se ele vencer, ele pula para quarto ali e fica um ponto da Caldense, por exemplo, né? Que está fazendo um ótimo Campeonato Mineiro mais uma vez, né? Tomara que a gente consiga fazer um bom Campeonato Mineiro também e conseguir com a nossa classificação, pelo menos, para a próxima fase, beleza? Antes da gente continuar no vídeo, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando servem vídeos novos, né? E fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso. E também deixe aí nos comentários o seu placar para o jogo de hoje. Eu vou no básico, humildade, 1x0 o Cruzeiro, né? Porque a gente não está bem das pernas, né? Então, 1x0 o jogo básico aí é mais do que essencial, beleza? Essencial assim, é mais do que satisfatório, né? Para ser mais exato. Essencial seria uma goleada, mas a gente não consegue, né? E o Atlético é uma equipe bem qualificada, né? Então, tomara que o Cruzeiro faça uma boa apresentação. Então, galera, hoje, às 4 horas da tarde, né? Cabuloso e Atlético fazem no Mineirão o duelo das duas equipes que tentam embalar no Campeonato Mineiro, né? Porque depois ali de perderem na segunda rodada, os times reagiram e venceram o R-Table Sport, respectivamente, nos jogos passados, né? E para acompanhar ali, galera, né? É tipo, o jogo de hoje vai ser transmitido pela Globo para Minas Gerais, né? Globo Minas com Rogério Corrêa, Bob Fari e Fábio Júnior e pelo Premier para todo o Brasil com Jaime Júnior e Henrique Fernandes, beleza? Então, se você é de Minas, você pode ver ali na TV aberta ou pelo Premier você escolhe, certinho aí? Se você não for de Minas, você assiste apenas pelo Premier. O Cruzeiro, ele vem de uma longa viagem pela Copa do Brasil, né? Já que na quinta-feira passada o time foi até Boa Vista em Roraima enfrentar o São Raimundo num jogo único ali pela primeira fase. A Raposa ficou no empate por 1x1 e se classificou graças ao regulamento, que garante até a vaga, o time melhor colocado no ranking de clubes da CBF com o empate, né? A partida deste domingo marcará também a estreia do uniforme do centenário do clube. No Campeonato do Interior, o Atlético tem 100% de aproveitamento. O time conquistou todos os pontos que tem na tabela contra adversários diretos, de menor investimento que os clubes da capital. E diante do Cruzeiro, o Esquadrão de Aço vai tentar fazer o que não conseguiu contra o América, que é pontuar, né? Então, tipo, contra o América ali foi a única derrota deles, né? Perderam, se eu não me engano, 2x1 e foi, parece que, eu não lembro se foi contra o América ou se foi Pouso Alegre que a América tinha jogado, né? E também que tinha algum erro lá de arbitragem, que eu acho que teve um gol de pênalti ou alguma coisa assim, um gol irregular, né? Que o juiz não deu. Foi gol do América e o América ganhou por causa desse gol irregular. Eu não lembro se foi no jogo contra o Atlético ou se foi no outro jogo do América. Mas eu tenho certeza que foi com um gol ali irregular. Só que no Mineiro não tem VAR, né? Tanto que no jogo que o Cruzeiro perdeu pra Caldeiras também ali teve erros de arbitragem, né? E foi erro capital pra partida pra fazer o gol da equipe adversária, né? Então, é uma coisa assim que a FMF poderia tentar mudar, né? Poderia tentar consertar, né? E, galera, bora agora pras prováveis escalações, né? Porque o Cruzeiro do técnico Felipe Conceição, que ainda não vai contar com o Manuel e o Paulo Eduardo na zaga, ele deve manter aquela dupla que é Ramon e Eduardo Broque na defesa. E a principal dúvida do treinador está no ataque. Felipe Augusto, ele garantiu a classificação do Cruzeiro à segunda fase. A Copa do Brasil está cotado pra iniciar a partida neste domingo na vaga de Ayrton. E o Bruno José também pode aparecer no lugar de William Potker novamente, compondo ali o ataque da raposa. Ou seja, ele pode até entrar com Ayrton e Felipe Augusto, né? Quem está fora do jogo de hoje é o Manuel, que está com incômodo muscular. O Everton e o Steno, que estão com Covid-19. O Paulo e o Marco Antônio, que estão ali na preparação física. Escalei do Henrique e do Léo, que estão no departamento médico, né? Essa aí é a escalação do Cruzeiro pro jogo de hoje, que vai com o Fábio no gol. Raul Cáceres na lateral direita e a zaga com o Ramon e Eduardo Broque. E Alan Ruschel ali na lateral esquerda fechando o quarteto defensivo, né? Eu acho que esse quarteto ali tá bem consistente, né? Todo jogo a gente tá tomando gol ali praticamente, né? Tipo, todos os jogos ali, só um que não, porque o Cruzeiro não tomou gol, mas no resto ele tomou gol, né? Então é bom ele tentar consertar isso aí, né? É claro, o Alan Ruschel dá mais segurança defensiva, mas eu acho que aos poucos ele vai perder nessa vaga pro Matheus Pereira, né? Porque, tipo, na hora do ataque ele tá pecando um pouco, né? Então é ter um pouco mais de paciência e entrosamento com os seus colegas de equipe ali pra melhorar isso. Mas é um ótimo lateral também e é bom pro Cruzeiro ter essa briga aí na posição, né? São dois jogadores com qualidade e você sabe que quem entrar de titular vai corresponder, né? O Eduardo Broc no jogo contra o São Raimundo, ele entrou ali na fogueira, né? Eu também, eu acho que ele fez uma partida até razoável, né? Até porque no gol ele não estava, ele não estava lá, foi no gol de contra-ataque, né? Ele tinha até, tipo, quem lembra do gol do São Raimundo, né? Era um escanteio pro Cruzeiro, o Cruzeiro cobrou o escanteio e a bola sobrou lá pro lado, né? Lá na lateral praticamente. O Eduardo Broc foi lá buscar a bola, no ataque ainda, né? Na linha de fundo praticamente, no lado da lateral. E aí, o time do São Raimundo conseguiu sair do Eduardo Broc, ele deu o bote, né? E aí eles conseguiram sair do Eduardo Broc e armar o contra-ataque, né? E aí no contra-ataque o Eduardo Broc não estava, né? O Ramon, né? Não tinha ninguém ali, só os dois laterais. E aí eles conseguiram fazer o gol na bola aérea, né? Então, tipo, eu acho que foi o único erro dele foi ter ido buscar essa bola lá na lateral, né? Pra mim ele poderia apenas recompor a defesa, voltar e fechou. Acabou, deixa lá no ataque pros atacantes marcar, né? Até porque o Cruzeiro é uma equipe que marca muito, né? Então, eu gostei até da estreia dele. Eu acho que ele é um ótimo jogador e também vai compor o elenco, beleza? Primeiro volante do Cruzeiro é o Adriano, né? Que aí, de vez, ganhando a sua titularidade, né? Consolidando a sua titularidade, até porque o Matheus Neres está machucado, né? Está se recuperando ainda, né? E hoje a gente vai mais uma vez com dois mil campistas, que é o Matheus Barbosa pela direita e o Claudio pela esquerda. A gente pode falar que o Matheus Barbosa é mais um segundo volante que sai mais. O Adriano é o primeiro volante que cola mais na defesa e fica ali dando aquela segurança, né? E o Claudio é um meio de criação, né? É claro, o Matheus Barbosa também dá essa criação, ele também dá aqueles passes, né? Mas o Claudio é o cara mais da criação do que o Matheus Barbosa. Ele defende mais do que ataca. É claro, ele chega muito na linha de fundo, mas ele fica mais ali na intermediária, dá aquela segurança maior, né? Até para comandar a marcação na linha de frente, né? No ataque, né? Porque o Cruzeiro é uma equipe que abafa muito os adversários, né? E isso aí tem sido alguma coisa que ele está pecando porque ele está abafando e a galera está saindo no chutão e está conseguindo fazer gol na gente, né? Dá um chutão para frente, o atacante ganha da zaga e acabou, né? Então a gente tem que consertar também na hora de abafar, né? E o nosso trio de ataque hoje está cheio de dúvidas, né? A gente vai com o Felipe Augusto ou o Ayrton na ponta esquerda, Bruno José ou o William pode cair na ponta direita e o único ali que é certeza é o Rafael Sobe de titular, né? Que pode também perder ali a sua posição por Marcelo Moreno no intervalo, né? Como foi nas duas últimas partidas, né? Então, assim, o Bruno José, ele teve a chance de começar como titular no jogo contra o São Raimundo, né? Começou ali, não fez uma partida ótima, assim, mas foi até razoável. O Felipe Augusto, ele começou no banco, né? No lugar, o Ayrton começou titular, o Felipe Augusto começou no banco, foi acionado ali no segundo tempo e conseguiu o gol do empate do Cruzeiro, o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro também, né? Então, ali, ele deve sim ser o cotado ali pra assumir a titularidade, até porque quando ele perdeu a titularidade pra Ayrton no jogo contra o RT, ele tava apenas suspenso, né? Então, não foi uma escolha técnica, né? E aí, no jogo contra o São Raimundo foi escolha técnica, mas não fez grande diferença. A entrada do Felipe Augusto foi melhor, né? Então, assim, vai dar uma briga legal também no ataque. Eu acho que são dois atacantes com muita qualidade, né? E quem for o titular ali, né? O Cruzeiro quem ganha é porque vai ser o melhor, né? O melhor ali na escolha técnica e tática, né? No lado direito do Bruno José ou William Potker, eu iria mais uma vez com o Bruno José, porque o William Potker, ele começou todos os jogos ali praticamente como titular até a URT, né? E aí, o Bruno José tá chegando agora, começando a ganhar suas oportunidades, é um jogador com muita qualidade também, né? No William Potker, ele tava pecando mais, eu acho que o Bruno José merece essa oportunidade. Mas se eu fosse até o Felipe Conceição, talvez eu entraria com o Felipe Augusto e Ayrton, porque o Ayrton faz as duas pontas, né? O Felipe Augusto também, os dois jogam nas duas pontas, nos dois lados, né? Então, eu entraria ele também com o Ayrton e o Felipe Augusto, um em cada lado, né? E o nosso atacante lá é o Rafael Sobbs, né? Que ainda não conseguiu fazer gol nessa temporada, né? No ano passado foi o artilheiro, mesmo chegando por último, né? O artilheiro do Cruzeiro, né? Mas ainda não conseguiu marcar, né? Como ali o único atacante que conseguiu marcar gol no Cruzeiro nessa temporada foi o Felipe Augusto, né? Então é bom o Cruzeiro desencantar hoje. Tomara que alguém marca o gol hoje, que o Cruzeiro consiga a vitória, né? Então agora, galera, terminamos a escalação do Cruzeiro. Bora pro Atlético e do técnico Cícero Júnior, né? Porque nas primeiras rodadas, o Cícero Júnior optou por mexer pouco na equipe e nas formações iniciais também. Até porque o Alvinegro tem feito boas exibições e começou a rodada no G4. Porém, se tratar de um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, alguma surpresa mais conservadora pode até aparecer na escalação, né? Porque, tipo, eles não tem ninguém pedurado, não tem ninguém fora, né? E essa aí é a escalação da equipe do Atlético, que vai com o Lee no gol. Na lateral direita é o Diego Fumaça e a zaga com o Danilo e o Sidmar e o Nathan fechando ali o quarteto defensivo na lateral esquerda. Dois volantes, que é o Christian e o Gabriel Galhardo, né? Dois volantes ali de marcação. E tem dois pontos, pra ser mais exato, né? Que é o William Júnior na direita e o William Mococa ali na meia-esquerda, pra ser mais exato, né? E aí a equipe ali do Atlético vai com dois atacantes, que é o Ingro pela direita e o Louco Abreu pela esquerda. Eu não diria muito que é dois atacantes, eu acho que é mais um atacante e um segundo atacante. O Louco Abreu mais avançado e o Ingro mais recuado um pouco, até pra cair mais pra trás ali, pra fazer mais aquela criação também. Mas os dois chegam juntos, e os dois chegam muito lá na linha de fundo. E é bom o Cruzeiro ficar esperto com esses atacantes e com os dois pontos, né? Então, é uma equipe bem qualificada, que tá fazendo um ótimo campeonato mineiro, né? E vem forte pro jogo de hoje. Eu posso dizer que é favorita? Eu acho que o Atlético é até, né, uma equipe ali que tem muitas chances de ganhar a partida de hoje mais do que o Cruzeiro, porque a gente não vem fazendo boas apresentações ainda, né? Mas eu espero que hoje a equipe do Cruzeiro Desencante consiga uma boa vitória. Tomara, mas o adversário é duro, né? Então vai ter que ser na raça, beleza? A arbitragem do jogo de hoje vai ser com o Ricardo Marques Ribeiro, e os assistentes são o Guilherme Dias Camilo e o Rodney Faria Lima, beleza? Tudo certo aí pro jogo de logo mais. Tomara que o Cruzeiro faça uma boa apresentação e consiga aí um bom resultado. Esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho